A maneira mais eficaz de você comprar ou vender o seu imóvel, sem dúvida nenhuma, é anunciando na rede Imóveis Bauru. Faz parte desse projeto a Porto Imobiliária e aqui representando a Vânia Porto. Fala pra mim, Vânia, quantas mais imobiliárias fazem parte? Nós somos 7 imobiliárias ao todo e corretores credenciados há mais de 20 anos no mercado, todos dedicados a você. Você, cliente que procura um imóvel, que quer realizar seu sonho, que tem o seu desejo, nos procure. Nós vamos atender tudo o que você precisa. Através da revista que está com uma nova tiragem. Através da revista hoje, é a segunda tiragem, a primeira teve uma tiragem muito grande e realmente procure-nos, você não vai se arrepender. Ou então você pode acessar o redeimóveisbauru.com.br, através desse portal que você tem acesso a todas essas imobiliárias e com certeza vai ter acesso também ao melhor negócio aqui de Bauru.